Então pessoal, sem demora, mapa na descrição Você vem aqui, ó, no NPC caído E clica em S Galera, eu sei que demora pra tá carregando o mapa Então assim que carregar o mapa eu volto com o vídeo, beleza? Pessoal, então já tô aqui O mapa carregou, né? Se você quiser acelerar o vídeo, você acelera, né? Eu não vou tá acelerando, porque tem gente que ainda não aprendeu a ganhar esse item Mas Quem já deve tá assistindo esse vídeo, que provavelmente já deve ter ganhado Algum item nesse mapa e sabe onde eu tenho que ir, né? Então, acelera o vídeo aí, né? Pula pra frente Mas para os demais que não sabem Continue aí, né? Que eu vou estar ensinando O caminho, beleza? Então é isso aí A única coisa que eu peço é pra deixar o like Se inscrever no canal aí, pra tá ajudando a divulgação do vídeo, né? Que isso daí seria de grande ajuda, né? Porque os vídeos do canal Não tá pegando tantos views Certo? Mas eu não ligo pra views nem inscrito, né? Tô gravando mais pra tá ajudando mesmo Mesmo que as pessoas que assistem não sejam inscritos Aí você vem aqui no buraco, galera Você vem aqui, pega a chave E você pode tá voltando, né? Esse aqui é o percurso básico, né, galera? Que todo mundo faz Pelo menos pra coletar os 5 eggs Que tem nesse mapa aqui, beleza? Eu creio que esse aqui é o terceiro vídeo Desse mapa que eu já faço Então confere aí o canal Depois você vem pra cá Vem aqui na nave Certo? Ó, chega perto Depois vai aparecer assim Aí você já vira pra cá Certo? Ó Clica aí pra tá subindo E vem aqui na cúpula, né? Acho que é assim que se chama, né? Então você vem aqui, ó Certo? Então é muito simples, tá, galera? É muito simples mesmo Tá ganhando Ó o dragão aqui, ó Aí você vem aqui, ó Na cúpula, né? Chega perto Chega perto Que você clica Opa, deixa eu desbugar Aí você clica aqui Você vai tá saindo do veículo Você vem aqui na cúpula Chega perto E vai tá vindo aqui Beleza? Aqui é a parte mais difícil, né? Essa daí foi a parte easy Bom, depois já tá aparecendo aqui, né? Com o escudo do Capitão América, né? Que inclusive tá na loja Gratuito Pra quem ainda não pegou Recomendo tá conferindo aí A loja do Roblox Tá cheio de item gratuito, né? Então Depois disso Você tá esperando essa cena aparecer, né? Depois você já corre aqui, ó Pega o escudo Certo? Ó Pega o escudo Equipando um, né? Tá equipado Joga aqui, ó Corta a corda E clica aqui Depois você vem pra cá Acerta aqui Certo, ó Depois você pula pra cá E vai pra cá, ó Depois você pula aqui Deixa eu ver Aí você continua reto Certo? Pra cá Aqui você corta a corda Essas cordas que tá aqui Certo? Aí você pula Toma cuidado pra não cair Aqui você já corta a corda Aqui também, ó Tá facilitando Pula aqui Pula aqui Quase cair Olha só Beleza Depois você pula aqui, ó Pula aqui também E pula aqui Aqui você vai ter que cortar Essa corda, ó Pera aí Aí E acertar o escudo aqui Certo? Depois disso você vem pra cá Pula aqui Pula aqui também Pula aqui E é só ficar pulando aqui, ó Aí aqui, ó Você já corta a corda aqui também Pra tá facilitando, ó Os dois lados Pula aqui E vai embora Depois é só pular aqui, galera Toma cuidado pra não cair, né? Eu acabei de cair Então eu tive que voltar Aí aqui você corta aqui, ó Também, ó Certo, ó Cortou aqui Pode ir pra cima agora, ó Só vim aqui Pula aqui Aqui também, ó Corta todas essas daqui, ó Não tem problema, tá? Pode cortar Aí você já pode pular aqui embaixo Você vem pra cá Pula aqui, ó Sobe Certo, ó Depois você volta Pula aqui Ó Olha que bacana E só indo aí Muito simples Muito simples tá ganhando O Egg Vocês não acham? Muito simples mesmo Olha só que bacana É só você não tá caindo, né? E você vai tá ganhando aí o Egg Olha só Só vim aqui Pula aqui, ó E você ganha o Egg Muito simples Então é isso aí, galera O mapa do evento tá na descrição Ficando por aqui nessa vez Até no próximo vídeo Tchau